Se eu não segurar eu vou para o chão, aí você fica com o pressentimento, você errar caso que ele está atrás e passar por cima de você, ou você cair caso que ele está botando em você, você vai ser do piloto de qualquer jeito. De todo jeito é fora. Para mais um vídeo, meu nome é Hugo Tofanelli e no vídeo de hoje vamos fazer um treinão de downhill aqui na pista do Prudentão na linha do Gap e está com a gente aqui, Betinho, Eduardo e T'Challa. Vamos ver como é que a gente, vamos se sair na linha do Gap aqui, a gente não andou aqui, foi um tempinho que a gente faz a pista inteira, vamos ver como é que vai ser e eu quero ver também R$100,00 o melhor tempo dos Novato aqui de Prudente, deixa nos comentários quem vai ser o cara que vai mandar bem esses três aqui, acho que tem o Bahia também que talvez vai participar e talvez o Recruta, não tenho certeza ainda, vamos ver. E vamos descer essa com esses caras aqui e vamos tentar fugir deles, né, porque a galera está me andando bem e, cara, não sei se é, acho que é barriga, não sei. A barriga ajuda. É, embala mais. Vamos lá que hoje tem treinão com os novatos aqui na pista do Prudentão que eu vou mostrar para vocês. Que demais! E vamos ver, fazendo um treinão aqui na pista do Prudentão, pista inteira. Andar o pulinho aqui, vai, cara! Ah, meu Deus, imbiquei! Imbiquei, imbiquei! Nossa, o pé quase saiu do pedal, velho! Aquele trechinho ali é complicado, hein, galera! Primeira descida feita! Também fora de forma, hein! A galera também chegou aqui sentando. Rapaz, nós estamos ferrados nesse Paranaense, hein! Tem que treinar aí pesado! Mano, os caras não conseguem descer a pista inteira sem morrer, mas vamos mais uma e torcer para todo mundo chegar aqui embaixo. Você conseguiu conversar depois, né? Tchau, vai lá, rapaz! Agora acelerou, hein! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Ah, peda-meu, escapou, né? você tem que ver, o Betinho quase se matando mas tem mais rolê, eu fiquei com medo lá na curva de soltar, cuidando desse raio é meio caro vamos na linha lateral agora, com os novatos que é minha cabeça fazendo essa descida na linha lateral, a última do dia a galera estava meio azeda comigo porque eu estava pressionando eles bastante na linha do Guerra, a galera estava que estava nessa linha lateral, o T'Challa, Eduardo, Betinho, eles andam muito bem, eles treinam demais nessa linha aqui só que na linha do Guerra que eu estou bem mais acostumado, é uma linha bem antiga e já deixa nos comentários qual desses três pilotos, Eduardo, Betinho e o T'Challa vai se sair melhor nesse desafio, R$100 com o melhor tempo da pista dos novatos vamos ver o que vai dar, a galera está bem equilibrada e aproveitando aí que você já vai comentar qual deles vai ser o melhor piloto já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que logo mais tem mais vídeo para vocês, falou! Tchau! 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 Tchau!